MÚSICA 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 Essa terra desse jeito Já não sei viver Mas ela tá Eu não posso me livrar Ele corre para mim Meu dia a dia Mas se eu tiro do lamento Outra vida vai nascer Vou achar o louvor Vou morrer só quando for A jogar o meu braço no mundo Fazer meu outubro de homem Passar o amor Por essa dor Fazer desse chão minha vida Meu peito aqui era bizarro Eu cria lá Eu não sei Já era bizarro de homem Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei.